Nem viu, nem viu rapaz E agora? Ele me viu, ele me viu, ele me viu, ele me viu Tem uma amizade pra mim? Oh, 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 mordi, 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 mordi Ai, isso Salve, galera, beleza, mano, aqui quem fala é o Caixares E no vídeo de agora estamos aqui de volta, olha só, meus amigos Ai, galera, e olha só esse incrível mod que eu coloquei aqui, mano Se liguem só no meu espinão Olha só, galera, a gente tá com o modelinho aqui, ó Que será, né, mano, vai ser bem melhor, com certeza O modelo do novo espinossauro do Evrima, cara, olha só, mano Que show, galera, nossa, eu amei, mano A hora que eu ouvi, eu falei, o quê? Eu preciso trazer pra todo mundo ver esse mod aqui, galera Muito bonito, cara, muito show mesmo, amei Coloquei esse padrão de skin aqui também, pra dar uma diferenciada, né Deixar com uma cara de um dino novo, praticamente, né Muito top, cara, muito bacana mesmo Achei bem fiel mesmo ao modelo X-Star por vir Mas não chega aos pés do original ainda, né, galera Olha só, estou aqui com uma carcassinha que eu acabei de abater aqui Vamos estar esperando essa carcaça acabar aqui Pra gente estar migrando de região, galera Olha só, vocês podem ver, eu estou aqui no Titans Laker, né Uma região que tem um lago gigante Daí o nome, né, Titã, Lago Titã Lago muito grande, mano E eu vou estar dando uma olhada pra ver se eu encontro alguns herbívoros por aqui Eu estava vendo alguns chantes Vamos ver se consigo estar achando, hein, galera Eu estou vendo muito bot E olha só que eu estou com carcaça aqui Estou full, então isso quer dizer que há carnívoros aqui à minha volta, galera Esse sub estava crescendo aqui É um sub de giga, mano Coitado O bichinho não teve nem chance, mano Vamos estar esperando aqui a nossa carcassinha sumir então, galera Aí a gente vai lá, então, dar uma rodada por aqui, né, galera Estou aqui na região chamada Extremo Norte da ilha É uma região bem afastada aí Eu espero estar conseguindo encontrar alguma coisa, mano Sinceramente, espero muito Enquanto isso, a gente se mantém aqui Observa um pouquinho essa chuva bem gostosinha aqui Caindo sobre o nosso espino A nossa sede acaba nem descendo, né Então a gente consegue ficar aqui bastante safe, galera Alguns momentos depois Ó, galera, ó Carcassinha já foi Olha quem está vindo aqui, ó Olha o carninho ali moscando Está moscando, sabe o que está acontecendo Ai, ai, ai Acho que ele já vai me ver, hein Acho que ele vai atrás ali do avinho, ó É, ele vai atrás do avinho, ó Opa Nem viu Nem viu, rapaz Ih, agora Ele me viu Ele me viu Ele me viu Ele me viu Ai, que raiva, mano Não Olha, olha, olha Ele brinca ainda, hein É, rapaz Foi quase, hein, mano Ah, sua ameaça de longe, rapaz Quero ver ele chegar perto da gente Vamos estar rodando aqui Ih, esse cara aqui não tem moral, não Ah, galera Aqui que eu queria estar mostrando pra vocês Mas aparentemente Está bem fraquinho, viu Poxa vida Galera Acabei de ouvir Tem trike ali na frente Dois Tem um shunt Dois shunt Opa, opa Olha lá o shunt lá Nossa, galera Essas horas já me viram Caraca, galera Olha lá o trike gritando Opa Deixa eu dar uma corridinha Aqui, olha o shunt ali na frente Ó Será que ele vai deslogar? Acho que não Ih, galera Vamos ver se eu tenho chance Contra um Será que eu tenho chance Contra um shunt, hein Olha ele aqui, ó Eita nóis, mano Eita nóis Mandou amizade pra mim? Ó, ó, ó Mordi, mordi Mordi, mordi Ai Isso Isso Nossa Nossa, galera Caraca Ai, ai, ai Isso Nossa Errou, mano Caraca, galera Nossa senhora Deixe-me acertar um minho agora Nossa, galera Ih, já era Ih, já era Ih, olha lá Tá feridão Mano Nenhum hit, hein, galera Nossa Nossa Ai, caraca Ai, caraca Vamos Isso Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Caraca Caraca Nossa Galera, vou matar ele Nossa Sinto muito, gente Nossa Ele levou muita pior agora Ai, ai, ai Tomei uma Tomei uma Ai, ai, ai Ai, ai, ai Opa, opa Ai, ai, ai Tomei o pisão dele, hein Nossa Caraca, galera Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai Opa, opa Ai Isso Isso Boa Nossa Ele tá muito lapado Nossa Meu Deus Meu Deus Tá até tremendo aqui, galera Caraca, mano Calma Ele vai, ele vai, galera Vai Vai Ele vai de base Vai de base Vai de base Nossa Como que ele tá feridaço, galera Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai, levei mais uma Opa, opa Calma, calma Calma Vamos fazer o nosso giro aqui Ai, caraca, galera Ai, ai Esse chate Esse chate não morre nunca, mano Caraca Ai, ai, ai Opa, opa Ai, morreu Boa, galera Matamos, mano Nossa senhora Caraca Caraca Caraca, galera Nossa, né Ele levou um pisão E uma cabeçada dele, hein Nossa, velho Isso a indigou muito agora, hein Galera Meu Deus do céu, cara Olha Foi Caraca, galera Foi muito bom isso agora, hein Nossa senhora Foi de base Aí, ó Nossa, galera Deitamos muito Boa Agora vai ficar 3 horas aqui 3 dias aqui Até que A gente consiga estar Concluindo essa carcaça aqui, galera Mas foi show Foi uma ótima caçada aí Por essa o chate nem esperava, galera A gente não tinha nem como fazer emboscada A gente tinha que ficar atrás dele Tirar o trote, cara Aproveitar que o nosso giro é bem melhor Uma eternidade depois Aê, galera Cheguei aqui, ó A cratera aqui na frente, mano Nossa, eu jurava que fosse encontrar alguma coisa por aqui Mas, pelo visto, não tô achando nada, mano Inclusive, já vai no ITC Vai ficar um pouco mais complicado Mas, pelo menos Nossa, galera Eu rodei pra caramba aqui hoje, hein Nossa senhora Eu odeio com esse espino aqui, hein O bichinho tá até com as perninhas mais fortes aqui De tanto que eu rodei, cara Vamos tá dando uma olhadinha aqui embaixo Geralmente deve ter alguma coisa Se não tiver, também vai ser triste Não tô ouvindo nada Tá tudo muito quieto, hein, galera Caraca, essa região não costuma ser assim, não, hein, mano Aconteceu alguma coisa aqui que tá muito quieto isso aqui Esse local não costuma ser assim, não, velho Ó, vamos tá descendo É, mano, o negócio aqui tá afim, galera Olha isso Mano do céu Não tem uma alma aqui Ai, caraca, hein, galera Que pena, mano Puxa vida, e olha que eu tô caçando aqui, hein Tô vendo se eu acho alguma coisa aqui, mas, mano Não tem nada, galera Já tá começando até a anoitecer, mano E, bom, galera, nosso vídeo, então Vai ficando aqui com esse lindo anoitecer aqui Nas terras de Legacy Aqui no The Isle, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Nossa, rodei muito aqui, galera Eu não consegui achar, velho Não achei muita coisa aqui Não achei nada, na verdade Olha isso Tudo morto aqui, cara Não tem uma alma aqui, mano Eu vou tá aí no sentido dos gêmeos Eu sei que lá há bastante espina Eu tenho alguns locais de safe Então eu consigo tá ficando bem tranquilo por lá, né, galera Então no próximo vídeo eu trago aí Quem sabe, se vocês fizerem, né Uma parte 2 desse espinão aqui Maravilhoso Olha esse submundo aqui, ó Que sinistro Essa cratera Por isso que chama de cratera, galera Olha o tamanho do lugar Beleza, galera E aí, mano, forte abraço Lembrando, se você não for inscrito no meu canal Se inscreva no meu canal Ative o sininho, compartilhe Deixa seu like, comentário, sugestões Para que a gente possa me tá melhorando aqui, né, galera E eu vou ficando por aqui, então Até o nosso próximo vídeo aqui de The Isle Valeu, falou e fui Aguarde, por favor Tchau, 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 tchau Vamos lá. 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 Vamos lá.